Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem Que é pra te dar coragem, pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar em tua escrava Que você pega, esfrega, nega, mas não lava Quero brincar no teu corpo, feito baralina Que louco se alucina, salsas te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos do teu braço Rebolsar frouxa, murcha, farta, morte de cansaço Quero pensar feito cruz nas tuas costas Que direta e apostas, mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz, unha corrosiva Marcada ao frio, ferro e fogo, encarna viva Corações de mar, árvores, sereias e serpentes Que te rabiscam Que te rabiscam O corpo todo Mas no sentir Que te rabiscam 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 E aí